Tem um posto de gasolina aqui, antes de ficar, tu vai entrar aqui, vai pegar por trás da Audi e vai guardar o semáforo e vai entrar do lado do Bocas, segue a avenida mais a frente, ali é barato, a gente coloca 3 litros só de gasolina, álcool, perdão, e teu primeiro abastecimento é álcool, isso exatamente, depois tu vai colocar em gasolina, e deixa chegar bem na reserva pra te colocar gasolina, mas tu coloca primeiramente o primeiro abastecimento álcool, tá? Não tem quantidade, né? Ah, tu pode ir chão, tá? 92,47,67? Mesmo do outro. O outro foi 97? Fechou. Coisa linda, né? A Vale vai te dar uma atenção agora, antes de ir embora, vem aqui, tá? Tá, não puxou? Fiquei à vontade aí. Vamos lá. Esse é o Guilherme, né? Mas eu vou colocar aqui por trás, né? É melhor. Ó, o macaco a chave de roda, tá? Pneu de socorro e os triângulos aqui no saquinho. Se tu quiser tirar o macaco a chave de roda daqui e colocar junto com o pneu de socorro ali embaixo, aí ele não fica ocupando tanto espaço aqui em cima, né? Sim. Aqui vem entrar na rede de segurança, se tiver criança, né? Daí a porta só abre por fora. Porta revista no banco do passageiro, a luzinha de cabeça aqui em cima pra quem fica atrás. E aqui pra segurar o cinto de segurança, daí ele não fica batendo, tá? Comando dos dois vidros dianteiros, travamento e destravamento das portas. Aqui a abertura do combustível ali embaixo e aqui a abertura do capô. Pode entrar. Se vocês quiserem entrar no carro também. Comando de som no volante que aumenta e diminui o volume e aqui troca de rádio. Fazendo o pareamento do bluetooth com o rádio, aí você vai conseguir atender as ligações por aqui e desligar, tá? Aqui no farol, o farol baixo, né? Sim. E o farol normal agora durante o dia tem que utilizar esse aqui também. Se precisar, pra trás é o farol alto. Como? Pra trás. Ah, tá. Ó, pra trás aí acende o farol alto. Se você estiver dirigindo na estrada à noite, pode colocar a chavezinha na ignição, gira ela. Pode terminar? Não, foi só assim. Ó, aqui tem toda a autonomia do teu veículo, tá? Trip A é quantos quilômetros você percorre até determinado local. Por exemplo, quantos quilômetros você vai fazer daqui até sua casa, é mais utilizado pra viagem, tá? Apertando aqui o trip e segurando, ele zera. O trip B é a mesma coisa, só que aí calcula a volta. Aqui ele vai fazer uma média de quanto você consegue rodar com o combustível que tem no veículo. Uhum. Vai começar a calcular depois que tu abastecer. Aqui, quilômetro por litro. Quilômetro por hora. Vou deixar tudo zeradinho por dia. E tempo. Acho. Se fizer uma viagem, mostra quanto tempo tu levou. E a revisão, que é 10 mil quilômetros por um ano, também aparece aqui. Acho. Tá? Aqui na rádio, você vai conseguir salvar até seis rádios da tua preferência. É só pesquisar a rádio de preferência, apertar o número, segurar e ele grava, tá? Ele já vem nas quatro portas alto-falante? Sim, nas quatro portas. Então, aqui em folder, se tu tiver um pendrive conectado com mais de uma pasta, ele vai trocar de pasta, tá? Mídia, se tiver um pendrive conectado ou alguma música no teu celular, que esteja ouvindo através do Bluetooth, ele abre aqui na mídia. Fone é pra fazer o pareamento do Bluetooth. Aí é só procurar a HB20 lá no teu celular. display e a música continua tocando e a telinha fica apagada. Acho. E aqui as configurações de tela, som, relógio, se quiser mexer em alguma coisa. Aqui no scan, é pra fazer um escaneamento deixando as rádios na ordem crescente. Mas se tu salvar as rádios que tu prefere, né, aí tu nunca vai utilizar. É bem interessante tu salvar porque sempre que tu trocar aqui no volante, ela vai trocar na ordem das que já estão salvas ali. Tá? Alguma dúvida até aqui? Não, não. Acho. Aqui no ar condicionado. Velocidade. Se tiver desligado aqui, só sai a ventilação. Uhum. Aqui no meio, no push, é pra circular o ar interno do veículo, aí ele não vai puxar o ar da rua. Tá? Temperatura, frio e quente, e as direções de saída de ar. O último aqui é o desembaçador frontal. E esse aqui é o desembaçador traseiro. Ah. Lá atrás. Isso. Aí agora teu primeiro abastecimento tem que ser com etanol, com álcool, tá? E quando tu for trocar, tu utiliza mais gasolina ou... Gasolina. Gasolina. Pra amanhã quando tu for ligar o veículo, o motor não falhar. Alguma dúvida? Aqui é água pro esguicho, a única coisa que tu vai mexer eventualmente. O resto é tudo na revisão, tá? E aqui é pra colocar a gasolina aditivada. Cabe bem pouquinho, acho que só uns 3, 4 litros de gasolina aqui. Mas é importante tu colocar porque quando tá mais frio e tu vai abastecer com etanol, aí amanhã teu carro não vai falhar, né? Uhum. Já coloco hoje mesmo também. Isso. Já coloco hoje mesmo. Se tu sempre abastecer o carro com gasolina, tu nunca, nem no inverno, nem no verão, tu vai precisar utilizar esse compartimento aqui. Esse compartimento é só pra te utilizar quando tu abastecer com álcool lá atrás e tiver frio. Aí tu coloca a gasolina aqui, senão não precisa, tá? E pra ligar o veículo, tem que estar sempre com o pé na embreagem. Se tiver só no freio, enquanto o motor ali não ir. Ficou alguma dúvida? Ou não entregando? Então no caso agora, que tá sem gasolina, eu passo e coloco uns 30, mas não é ideal. Deixa de rodar. Eu acho que se tu botar os 50 reais, ele vai dar metade do pé, que já dá bom. Tá? Se tu botar os 50 reais. Aí depois tu deixa de chegar na reserva. Quando assender, o mesmo da reserva, tu já pode abastecer. Aí tu coloca a gasolina e roda 5km no mínimo antes de se ligar o veículo. Ficou. Tá? Eu vou lá pegar a tua documentação então pra te assinar. Se quiseres dando uma olhadinha e depois tiverem mais alguma dúvida, daí eu tiro o beijinho. Tchau. 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 Tchau.